Cruzeiro passa pelo Vitória no Mineirão, no cruzamento de Roberto Gaúcho, Ailton ajeita de cabeça e Clayson completa. 1 a 0 para o Cruzeiro. Balinha toca para Clayson, ele parte em velocidade e tenta o gol. O goleiro faz grande defesa, mas o rebote fica para Roberto Gaúcho e é Cruzeiro 2 a 0. Donizete levanta a bola na área, Emerson diminui para os baianos. Cruzeiro 2, Vitória 1.